O Brasil é um dos países que abriu as portas para a migração na América do Sul. E o número de refugiados do Haiti também cresce a cada dia. As maiores concentrações estão no sul e sudeste do país. Eles vêm à procura de emprego e também de moradia, mas nem sempre as coisas saem como esperado. E esse povo tem encontrado grandes dificuldades por aqui. E é aí, viu Leite, que entra o trabalho voluntário da Igreja Adventista de São Paulo e a gente vê agora na reportagem de Michele Martins. Depois do telemoto que passou lá no Haiti, aí estava todo mundo desesperado, né? Eu acho que todos os haitianos que vêm aqui no Brasil vêm buscar uma vida melhor, né? Mas a realidade é outra. Há seis anos, Martini, grávida do terceiro filho, migrou do Haiti para o Brasil apenas com algumas peças de roupa. No tempo eu estava lá, eu vivi meio ok aqui. Ela vive com os filhos de 5 e 11 anos, longe do esposo e da filha mais velha. Após vários empregos com baixa remuneração, a haitiana decidiu trabalhar como vendedora no Brás. Todo dia, tem dia eu sair há quatro horas, tem dia eu sair há cinco para conseguir mercadoria para me viver. Esse daqui eu consegui pagar a casa, aí para comer todo dia. E se eu tenho família que está precisando, eu consegui também mandar um dinheiro para eles. Quando ele chega, você tem que sair correndo, porque eles podem pegar a mercadoria. Aí depois você volta a colocar de novo o caixão aqui. Fazer, mas... Ela não é a única. Muitos não conseguiram ter os diplomas de graduação e as habilidades reconhecidas no Brasil. Daí a desvalorização da mão de obra. Essa é a realidade da maioria dos imigrantes aqui no Brasil, que tem que começar a vida do zero. E para esse reinício, eles investem na comunicação. Olhando e observando essa situação, nós reunimos a igreja e lançamos a ideia de fazer aqui na igreja uma classe para ensinar o idioma português para eles. Sabendo que eles tinham essa dificuldade, até para conseguir trabalho. O curso é gratuito, graças ao trabalho voluntário e as doações para o material didático. E vem justamente falando da gramática, os costumes, de tudo que tem relação ao Brasil, a gente tenta ensinar neles. Aí eu estou começando para fazer as frases, tem muita coisa que eu estou aprendendo. Ajuda a bem-vinda, já que o Brasil ainda continua nos planos. O que eu quero Deus fazer para mim é fazer eu, meu marido, meu filho, minha família, ficar junto para fazer nossa dedicação. Em todo o mundo nascem sete novas igrejas adventistas todos os dias. E só aqui na América do Sul são fundadas quatro igrejas por dia. E em Cacoal, interior de Rondônia, foi inaugurada mais uma. Dessa vez em uma tribo indígena. E o responsável pela chegada dessa igreja foi o obreiro bíblico Cícero Simões, mais conhecido como Bacana. Aqui na União Noroeste é uma das regiões com a maior quantidade de índios convertidos. E no dia 2 de julho, na cidade de Cacoal, em Rondônia, na linha 11, os índios da aldeia Joaquim, da etnia Suruí, foram contemplados com uma igreja. E 26 membros terão um templo para congregar. E por isso que aqui está nascendo uma nova igreja. Cada dia nascem quatro igrejas em algum ponto da América do Sul. E hoje está nascendo mais uma igreja nesse lindo lugar aqui na floresta amazônica. É um lugar onde existem pessoas. Aí também nós temos uma igreja. Apesar de ser um lugar distante, muito desafiador, a igreja está em constante crescimento. E cada dia nascem sete igrejas no mundo. Sendo que quatro delas estão aqui na América do Sul. E um grupo que nós buscamos atingir é o grupo indígena, né? Que uma grande parte dessas regiões afastadas são compostas de população indígena. Então, a nossa meta, o nosso objetivo é alcançar cada uma dessas comunidades com a mensagem do Evangelho. Celso Natin Suruí é o responsável pela aldeia e conheceu a Deus através de sua esposa. Mas quem levou o estudo bíblico foi Cícero Simões, mais conhecido como Bacana, que há cinco anos antes desbravou este local. E nós temos o privilégio de hoje estarmos aqui em mais uma comunidade indígena, inaugurando um templo. E aqui nós temos cinco anos atrás, mais ou menos, nós começamos um trabalho, fizemos séries evangelísticas. E algumas pessoas se decidiram e se batizaram e entregaram a vida a Cristo. E nós temos a felicidade de hoje termos uma igreja, para agora adorarmos a Deus com mais alegria. Hoje, a comunidade do povo Suruí vive pelo amor. A celebração da nova igreja teve uma breve mensagem do pastor Edson Choque e uma canção cantada no próprio idioma dos índios. A CIDADE NO BRASIL Reunir um grupo grande de amigos no mesmo local não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Agora imagina só agrupar 1.200 jovens em pleno mês de férias, num encontro de muita música, entretenimento e busca por crescimento espiritual. Pois esse foi o número de pessoas que participaram da terceira edição do chamado Atos, nome que faz referência ao livro da Bíblia, conhecido por mostrar o trabalho dos cristãos que se dedicaram totalmente à espiritualidade. E foi justamente esse tema que marcou o encontro realizado na tarde de sábado aqui no Rio de Janeiro. A gente quer um movimento acontecendo na igreja. Eu creio que uma geração viva vai se levantar. E a ideia aqui é promover isso, o jovem ter essa vontade de querer crescer espiritualmente, buscar ao Senhor, separar seu tempo para comunhão com Deus cada dia. E para ajudar os jovens a ter uma experiência espiritual aqui no Atos, o programa contou com o sigilo absoluto. Ou seja, nenhum deles sabia o que iria acontecer durante o programa, o que ajudou ainda mais a despertar a curiosidade. E esse elemento surpresa não decepcionou os participantes. Para eles, o encontro foi uma oportunidade de crescer espiritualmente e de se comprometer com Deus. Vejo que existem muitos outros jovens também que professam da mesma fé que a minha, e todos unidos da mesma maneira. Todos vêm aqui para louvar e agrandecer o nome de Deus. Isso está contribuindo muito na minha vida espiritual. Os temas abordados aqui são sempre temas muito atuais, entendeu? Então, nós que somos jovens, isso dá um impacto muito grande para a gente. Então, ajuda muito, muito, realmente. Mas nem só de sermões e palestras se faz um encontro espiritual de jovens, não é mesmo? Por isso, o Atos 2017 contou com a participação de diversos cantores que emocionaram o público através da música. A música, ela toca demais no coração e ela cura, né? E ela liberta. Nessa comunhão com Deus é que o Senhor vai reacendendo outra vez a chama desse fervor espiritual, desse pentecoste que precisa acontecer em nosso tempo. Há 20 anos, um grupo de mulheres de Belo Horizonte dedica um dia da semana para fabricar pães. O objetivo é ajudar famílias carentes, um trabalho que tem transformado a vida das voluntárias. Uma vez por semana, essas mulheres se encontram para fabricar pães. Elas são voluntárias da Padaria Solidária, um projeto desenvolvido na Igreja Adventista do bairro Progresso, em Belo Horizonte. Toda quarta-feira tem pão quentinho saindo do forno. E já é assim há 20 anos. Todos esses pães são vendidos e o dinheiro arrecadado é utilizado para beneficiar famílias carentes. E eu fui contemplado, umas duas vezes, com cesta básica. Hoje, graças a Deus, não estou dependendo, que graças a Deus as portas estão abrindo para mim, mas tem muitas pessoas que precisam e que eu tenho certeza que aqui é a casa certa, o lugar certo. Raquel é a responsável por identificar as pessoas que precisam de ajuda. E a ajuda não é só com cesta básica. Às vezes aparece um irmão que está com dificuldade até de pagar uma conta de água, uma conta de luz. A gente ajuda ou comprar um gás, remédios, a gente também ajuda. E entendemos que o evangelho é servir, é cuidar de pessoas. E por isso mesmo é um ministério que nos dá uma grande alegria, uma grande satisfação de poder estar atuando e servindo a comunidade. Ao todo, dez voluntárias estão envolvidas com o processo de fabricação e distribuição dos pães. Toda quarta-feira, elas chegam por volta de oito e meia e só saem depois das duas. Os ingredientes são bem selecionados para tudo ficar o mais saudável possível. Mas talvez seja o carinho o ingrediente principal para os pães ficarem tão saborosos. Marilene já é cliente fiel. Eu levei uma panhoca, chegou lá em casa, no minuto, eu e minha filha comemos mais quase todo. Tão gostosa que é. E aí você voltou na semana seguinte para comprar mais? Para comprar mais, encomendei. E hoje também já encomendei mais duas para outra semana. É, pelo visto vai ser preciso ampliar a padaria, porque as encomendas estão crescendo. Esse monte de pão aí vai embora no minuto. Com a clientela aumentando, quem lucra são as famílias atendidas pelo projeto. Mas parece que o maior benefício é das voluntárias. Aqui, quando o grupo se reúne aqui, o mundo lá fora, as dificuldades, os problemas, é esquecido. Nós temos aqui diversas pessoas que tinham depressão, que eram problemáticas. E vieram para cá e aqui encontraram alegria, encontraram amizade. E foi muito bacana. E nossa maior alegria é quando a gente vê os pães saindo do forno. Douradinho, coisa mais linda. Olha, e foi alegria para mim também, viu? Porque olha, deu vontade de provar um pouquinho desse pão aí quentinho saindo do forno, viu? Olha só, você está falando de pão quentinho, vontade de comer esse pão quentinho. Eu fiquei passando, imagina, pensando, passando. Olha, já estou até meio deturpada aqui. Num patezinho. Não, é um patezinho super bom assim, imagina que delícia, ia ficar bom, hein? Ia ficar bem bom. E é bonito ver a iniciativa delas também, além do pão gostoso que a gente está comentando aqui, envolvendo a comunidade, ajudando as pessoas. Parabéns, as mulheres. Fomem em casa, segura um pouquinho, faz uma pausa rápido, porque a gente vai para o intervalo, certo? Vamos para o intervalo, mas olha, na volta tem as notícias internacionais, então você não sai daí. Tchau, tchau. Tchau.